Agora uma ótima oportunidade para você que busca uma vaga de estágio. Fique atento que o Ministério Público Estadual está com a inscrição aberta para o processo seletivo de estagiários. E há vagas para Três Lagoas e outras cidades do estado. A reportagem é da Kelly Martins. A inscrição do processo seletivo para vagas de estágio pode ser feita até o dia 30 de novembro pela internet. E isso no site da FAPEC, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura. O Ministério Público Estadual abriu oportunidades em Três Lagoas e mais 53 municípios. E há vagas para estudantes do nível médio, do ensino superior e para quem tem pós-graduação. As provas de caráter eliminatório e classificatório estão previstas para o dia 13 de dezembro. Os candidatos que tiverem interesse podem optar pela realização da prova em uma cidade diferente do município onde está concorrendo a vaga. O candidato com pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado vai pagar uma taxa de R$ 80. Nesse caso, as vagas são para os candidatos bachareis em Direito ou graduados em Administração, Área Ambiental, Área de Tecnologia da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação e Jornalismo, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Serviço Social e Pedagogia. O valor da Bolsa Auxílio é de R$ 1.800. Para quem tem apenas o nível superior, as vagas de estágio são para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e outras 15 áreas. O valor da Bolsa Auxílio é de R$ 855. Os candidatos do nível médio são alunos com idade mínima de 16 anos. A taxa de inscrição é de R$ 20 e eles vão ganhar uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 646. No nosso portal jpnews.com.br, você encontra o edital do processo seletivo e também mais detalhes sobre cada área. A taxa de inscrição é de R$ 200. 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 A taxa de inscrição é de R$ 200.